E aí pessoal, beleza? Aqui quem falar com vocês é o Júlio T Games e os garotinhos aqui com o unboxing, beleza? Do meu novo monitor de 27 polegadas, beleza? Da Asus Touch Gaming, beleza pessoal? De 144 Hz, FreeSync Então vamos lá fazer o unboxing Primeiro monitor de 54 Hz, viu pessoal? Primeiro monitor Aqui veio a base Olha como é que é a base Aqui vem o cabo de Splitport Beleza? Cabo de força E a fonte pra poder ligar também o cabo de força aqui E na torrada Agora vamos lá Aqui abrindo Nossa, ele é grande, hein? Ó, o monitor de C Já vou colocar a base dele já aqui É, coloca Beleza Agora vamos Ele é ultra fino, viu pessoal? Olha aqui, ó Ele é ultra fino Ó Beleza? Então pessoal, é isso Isso aqui foi o seu unboxing, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E dá o like no vídeo aí Beleza? Obrigado desde já E até mais pessoal Fui Tchau 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 Tchau, tchau.